...interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Propósito de emenda nº 34 de 2015, autoria do deputado Vanderbos e outro, que acrescenta dispositivo aos artigos 159.160 da Constituição do Estado e ao A da disposição em constitucionais transitórios. Dispõe sobre orçamento impositivo com relação às emendas parlamentares no primeiro turno. Indago ao relator, deputado João Magalhães, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado relator. Parecer para o primeiro turno, eu vou após a primeira Constituição, 34 de 2015. De autoria de um texto dos membros da Assembleia Legislativa, a proposição em epígrafo acrescenta dispositivo aos artigos 159.160 da Constituição do Estado e ao ato das disposições constitucionais transitórias. Publicada no Diário do Legislativo em 15 de junho de 2015, a proposição foi distribuída a esta comissão para receber parecer, nos termos de exposto do artigo 111, parágrafo 1º, alinhado ao regimento interno. É suspendo por dois minutos, é presente. Suspendam, quem é presente é o presidente. Ó, nós definimos... Ah, não? Tá bom, tá suspenso. Reabertos, trabalhem, discussão, Sr. Deputado, a leitura do parecer. O referido substitutivo número 1 pretende também regulamentar aspectos importantes relacionados à restrição de repasse de recursos públicos estaduais a municípios inadimplentes. Como se sabe, parcelas relevantes dos recursos adiões de meios parlamentares são destinadas a transferências voluntárias para os municípios, visando a subsidiar ações de relevante interesse público. Sabe-se também que a prestação de contas é um instrumento importante para a fiscalização do efetivo cumprimento dos planos de trabalho e, consequentemente, para a aferição de boa e regular aplicação dos recursos públicos estaduais pelos municípios contemplados. Contudo, não é possível ignorar que, em muitas situações, as empresas municipais são ocasionadas por dificuldades na prestação de contas pelos atuais gestores, por forma de regularidade ou inconsistência ocasionada por seus decessores. Sendo assim, o substituto número 1 pretende trazer normas que consolidam o citado entendimento jurisdicional, jurisprudencial, matéria inerante às emendas parlamentares, uma vez que, como já dito, grande parte das recursos delas provenientes tem como destinatário aos municípios. Em fase do exposto, somos pela aprovação da proposta de emenda constitucional número 34 de 2015, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado ou parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público, convoca e encerra os trabalhos da comissão, que já cumpriu sua finalidade. Muito obrigado a todos e a todas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto